Ministro Paulo Bernardo, agora sim vamos conversar com a Rádio Povo CBN de Fortaleza, no Ceará. Moacir Luiz, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Ministro, a consulta pública para o projeto de implantação e manutenção das cidades digitais já recebeu 157 contribuições. O projeto está previsto para ter início em abril deste ano, em cerca de 80 municípios. Qual o critério de seleção desses municípios, ministro? Olha, Moacir, bom dia. Nós vamos selecionar, como eu disse, isso é um projeto piloto, um número pequeno de municípios. Nós queremos instalar e ver funcionando essas cidades digitais e vamos selecionar os projetos que vão ser mandados pelos interessados, no caso, os municípios que são interessados. É claro que nós também temos que ter uma preocupação de fazer uma distribuição equilibrada disso. Não seria razoável, por exemplo, pegar dos 80 e colocar 40 no Paraná. Por exemplo, o pessoal vai falar, o ministro agora resolveu fazer cidade digital, não é no Brasil, é fazer no Paraná. Mas nós vamos fazer, tanto quanto possível, uma distribuição geográfica equilibrada e vamos selecionar projetos que estejam de acordo com as exigências que nós estamos falando. Aquela coisa de informatizar a administração pública. Por exemplo, essa questão dos postos de saúde é muito importante porque o Ministério da Saúde quer implantar, entre outros projetos, o cartão SUS e precisa dos postos de saúde funcionando conectados na internet. Então, você conectar os postos de saúde, com certeza, vai ser uma exigência das principais do projeto. Após a seleção, nós vamos fazer a implantação prevista a partir de abril. Vamos fazer a implantação e, como eu disse, esse projeto vai servir para nós testarmos qual é o melhor jeito de fazer isso. Qual é a forma de fazer isso com o maior alcance possível, economizar recursos para a administração municipal, ajudar que eles, inclusive, com o mesmo dinheiro, façam muito mais coisas.